E agora as novidades da ExeVisa aqui pra você. Câmera externa à bateria, tá? E você tá até me vendo aqui, no tempo real tá transmitindo a imagem, horário, e é claro que aqui não conhecia a prenda. H4, em breve um review completo dessa câmera pra você, eu já tô com ela lá em casa. C1CB, qualidade Full HD, já tem vídeo dela lá no nosso canal. H8C, já tem vídeo no nosso canal. Essa daqui não tem vídeo. E essa daqui, ó, lançamento. Duas lentes, uma lente fixa, né, e a outra móvel. Então você nunca vai ficar com um ponto cego aí. Uma lente fixa e outra câmera 360. Duas câmeras e uma só. Bem legal aqui. Já tem vídeo dessa fechadura inteligente no nosso canal, certo? Então, se você não assistiu, corre e assiste o vídeo do review dessa câmera. Dessa daqui também não tem vídeo, é lançamento. Você faz uma ligação por ela. Esse tipo de fechadura ainda não tem vídeo, tá? Essa daqui já tem vídeo aqui no canal. Top demais. Top demais.